O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o NUPEMEC, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, completou cinco anos de implantação no mês de julho, e motivos para celebrar não faltam, visto que a unidade superou a principal meta definida pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, a implantação de centros judiciários de solução de conflitos e cidadania, os chamados sejusques em todo o Estado. A meta prevista para o Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio do trabalho do NUPEMEC, era instalar 25 sejusques no Estado. Este marco, entretanto, não só foi alcançado como superado. Hoje, o TJMT possui 36 sejusques instalados, incluindo as unidades temáticas do Meio Ambiente e da Infância e Juventude, e duas centrais, uma de primeiro e outra de segundo grau. A presidente do NUPEMEC e vice-presidente do TJ, a desembargadora Clarice Claudino da Silva, que esteve em sorriso para participar como palestrante na Semana Jurídica e fazer um histórico sobre o núcleo, fala sobre as mudanças trazidas à população desde que o núcleo foi criado. Temos desenvolvido a cultura da conciliação e da mediação, temos divulgado fortemente as técnicas da mediação como uma ferramenta muito eficiente para que as próprias pessoas venham ajudar na solução, a construir uma solução mais satisfatória para os seus conflitos de interesse. Há certa natureza de conflito que ele pede essa ajuda, para que a solução seja realmente aquela que vai ao encontro da necessidade das pessoas. E isso também gera aquilo que nós chamamos de pacificação social. Porque à medida que as pessoas vão descobrindo esses sejusques, elas vão evitando judicializar todo e qualquer conflito. vão criando o hábito de se dirigir ao mediador antes de mais nada, ou mesmo que consulte o seu advogado, vão juntos até o sejusque e resolvem rapidamente tudo aquilo com o menor custo, tanto financeiro quanto emocional. Porque não tem custas, é uma porta mais livre, menos burocrática, mais simples e com ferramentas altamente eficazes. E a desembargadora já fala de futuro. O planejamento é fazer com que o Nupemec seja cada vez mais conhecido pelas pessoas, a fim de que os conflitos sejam resolvidos de forma mais simples. A nossa meta é atingir todas as comarcas com a instalação de sejusques. Nós temos agora, com o agravamento da crise financeira, alguns percalços, mas já estamos também, como bons brasileiros, encontrando mecanismos para superar a impossibilidade de aumentar um servidor em cada comarca, que seria o gestor desses sejusques. E temos já planejado, temos um projeto em andamento e temos certeza que estaremos em condições de instalar e de fomentar essa política de pacificação, de diálogo, de entendimento mais fácil e dinâmico entre as pessoas. A mediação tem muito esse viés da fraternidade, fomenta o diálogo, fomenta os bons sentimentos, restaura os laços, a comunicação.